Olá pessoal, eu sou o Dini Cavalcanti, um dos autores de Hacklot, cenário de Savage Worlds, e também um dos muitos autores do punk-verso, da retro-punk. E hoje eu vou falar aqui com você, mestre de jogo, ou narrador, como você preferir, sobre um assunto interessante, que é a interlúdio. Interlúdio natural ou forçar o roleplay entre seus jogadores? Como é que é isso? Que diabo é o interlúdio? O interlúdio, usei o nome justamente de uma regrinha muito legal do Savage Worlds, do Swade, que já tinha no Savage Worlds, na verdade, que é uma regra para você gerar um roleplay entre os seus jogadores, para você fazer com que eles interajam entre si, e que os personagens se conheçam, basicamente. Na definição do livro, do Swade, vem como interlúdio são histórias que o grupo conta enquanto representa personagens em jogo para interpretar, incrementar a cena de uma longa viagem, ou revelar os segredos e histórias que se esforçaram para criar. Bom, nesse caso, o que que acontece? O interlúdio no Savage Worlds, ele é uma regra emocional, ela é uma regra bem legal, eu usei várias vezes mestrando o Savage Worlds, e vi sendo usada também como jogador. Ela é uma forma de dar um empurrãozinho para os seus jogadores fazerem um roleplay entre eles, ter essa interação entre os personagens mesmo, e nesse momento contarem histórias sobre o seu passado, ou até sobre coisas que eles já fizeram juntos. É bem legal de usar, mas ele tem uma desvantagem que pode ser uma vantagem, que basicamente são as tabelas. O que que acontece? As tabelas, elas determinam especificamente qual vai ser o assunto dessa conversa entre os personagens. Então, por exemplo, ele diz aqui na tabela que quando você for fazer o interlúdio, os jogadores que vão participar, eles têm que puxar uma carta do baralho de ação. E assim sendo, de acordo com o naipe, eles vão olhar a tabela, né? O mestre vai olhar a tabela e vai pedir para eles. Pode ser, por exemplo, espadas, eles têm espadas, copas, ouros e pau, certo? Então, o que acontece? Se você puxar uma carta de copas, por exemplo, você tem três escolhas como jogador. A primeira é fazer uma pausa. Basicamente, usando a tabela, o personagem pratica uma perícia ou uma habilidade. Você pode escolher também algo histórico. Então, uma história sobre o maior amor da vida do seu personagem. Pode ser um amor que existe, pode ser um amor perdido, pode ser alguém que espera por ele na volta da aventura. E a jornada? Como o grupo encarou uma aprovação desafiadora ao longo da jornada? Por que eu digo que é uma desvantagem a tabela? Porque ela limita. Se a pessoa não tem nenhuma ideia de história de amor, por exemplo, para o personagem dela, ela vai ter que entrar ali na hora. Mas acaba gerando, estudando na prática, aquele momento em que você tem os jogadores parados pensando no que falar e está todo mundo na expectativa, esperando. E é meio trabalhoso, assim, de lidar. Então, o que eu faço? Pessoalmente, eu estou mestrando Dungeons & Dragons atualmente. E eu tenho usado a regra do interlúdio de uma maneira um pouco mais orgânica. Então, como funciona? Eu, em qualquer momento em que eles estão numa viagem, ou no meio do acampamento, ou até mesmo no momento de taverna, batendo papo e tal, eu chego para os personagens e falam, ah, vocês querem conversar? Então, por exemplo, já aconteceu de eles estarem num acampamento e dois personagens irem para fazer a vigia. Naquele momento eu perguntei, vocês dois querem conversar? E os jogadores começaram ali a ter uma conversa e contando sobre o seu passado. Isso acontece por quê? Porque é um grupo de pessoas muito criativas que gostam de roleplay. Esse grupo específico para o qual eu mestro. Pode não acontecer com você, de você ter um grupo que é um grupo de jogadores mais focados no combate, mais focados em resolver as questões e nem tanto no passado dos próprios personagens. Mas se você mestra qualquer RPG, a gente sabe que grande parte do barato é você ser outra pessoa e você criar uma história em cima disso. Então, usar o interlúdio para você gerar esses momentos de conversa entre os personagens é muito legal porque dá material para o mestre, material para você usar na sua campanha, dá material para os jogadores se conhecerem como personagens e criarem coisas juntos. Então, toda aquela história que vocês estão criando juntos, ela fica melhor com a regra de interlúdio. Quando eu digo no título forçar o roleplay é meramente uma isca, tá? Para vocês assistirem ao vídeo. Mas a questão do forçar o roleplay é o seguinte. Quando você tem um grupo, como é o caso que eu exemplifiquei, um grupo super criativo, super voltado ao roleplay, interpretação, você não tem muito trabalho. Eles mesmos vão procurar fazer uma interação entre eles em qualquer momento, até mesmo numa batalha. Quando você não tem esse grupo específico, ou tem menos jogadores que fazem interpretação do personagem no jogo, você precisa dar um empurrãozinho. E para esse empurrãozinho, é que acho que a regra do interlúdio do Salve de Bônus ajuda demais e ela serve para qualquer RPG. Porque ela é tão voltada para a narrativa que independe do RPG que você está usando. Então, você pegar essa regrinha no Suede, agora atualizada, página 139 do Suede, você pode ver que ela funciona para qualquer RPG que você estiver mastrando. E qual o grande barato dela para os jogadores? Não é só a história, porque a história é recompensadora, claro. Mas você, pela regra dele, e pelo que eu uso também, você pode premiar seus jogadores por fazer isso. Então, no Salve de Worlds, você tem os banners. Então, se os jogadores participarem, escolherem participar do interlúdio, eles recebem um ban em cada um. Então, isso já é uma coisa bem bacana, porque isso é utilitário, digamos assim. Eles vão precisar disso no combate, ou interações, etc. Para resolver a situação. Em D&D, em Dungeons & Dragons, eu tenho usado o ponto de inspiração. Quando eles têm boas ideias, ou bons momentos de interpretação do personagem, eu premio com um ponto de inspiração. E nesse caso do interlúdio, faz muito sentido, porque mesmo quando você tem um grupo que procura isso, é uma forma de falar, cara, eu estou gostando disso, eu estou gostando de ver vocês interagindo. e me dá muito material para usar na campanha Tamec. Isso é sensacional. Então, como eu disse, pode acontecer naturalmente, é legal quando acontece, mas se não acontecer, você precisa dar um empurrãozinho. Então, recomendo muito essa utilização. Mas sempre lembrando que você tem que premiar os seus jogadores de alguma maneira. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que você, mestre, narrador, você tem que ser fã dos seus personagens de jogadores. Eles são os heróis da história. Eles são os personagens principais. Não é aquele vilão que você criou por horas para poder jogar contra eles. Não é o taverneiro com o tique nervoso no olho que fica marcado na campanha. Esses são coadjuvantes. Os heróis, os personagens principais, são os personagens dos seus jogadores. Então, se você dá a eles a oportunidade de brilhar, não só com golpes sensacionais no combate, ou com interações com NPCs, mas você dá a chance deles brilharem entre si, isso já enriquece muito a experiência de jogo dos jogadores e do mestre. Então, é aí que você usa a regra do intermúdio. Então, só recapitulando, você pega o intermúdio no acampamento, que geralmente acontece em fantasia medieval, etc. Quando eles estiverem em um momento de relaxamento ou de viagem, e que você quer interagir, quer introduzir ali um momento de interpretação de personagens. No intervalo entre um bombardeio na Segunda Guerra Mundial, aquele momento em que os personagens param para contar o que eles são, param para falar dos traumas deles, ou dos anseios, das vontades e tal. Então, é ali que você usa a regra do intermúdio. Se você não tem acesso ao Savage Worlds, acho que basicamente é isso, é você criar um sistema, criar uma forma de premiar os seus jogadores por fazerem isso. E geralmente a pergunta é, vocês querem conversar, vocês dois, ou vocês do grupo, né? Vocês querem conversar sobre alguma coisa? Vocês querem falar entre vocês alguma coisa? E deixe na mão deles. porque aí é que você vai ter a interação deles natural. Então é isso, assim, é uma regra que eu gosto muito no Savage Worlds, eu uso para outros RPGs, acho que vale a pena dar uma olhada, e vou ficando por aqui, e espero ter sido útil e não ter sido, não ter atropelado muito o vídeo, mas é basicamente uma pequena dica de como fazer a sua mesa interpretar mais, como fazer a sua mesa, seus jogadores criarem mais, junto com você. Então é isso, obrigado e até a próxima.